Amores, deixa eu fazer aqui uma coisinha aqui pra vocês, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês duas aquisições que eu fiz na campanha 16 Foi da caixinha de lenço da Avon e esse daqui que é uma loção pra remover maquiagem Essa maquiagem aqui tem resenha dela, que é dessa paleta aqui da Avon, tá? Que é lançamento aí da Avon, ok? E aí eu vou fazer pra vocês aqui a demonstração de tirar com esse produtinho e com esse produtinho Então se você gosta e quer ver como é que ficou, vem comigo, tá bom, meus amores? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar primeiro um lado com essa daqui, né? Que é pra vocês verem, com algodãozinho, ó, tá? Tô abrindo embalagem aqui pra vocês verem Eu vou fazer aqui, ó, com esse algodãozinho, vou tirar com um pouquinho e vou passar aqui, ó, tá bom? Aí, ó, vamos ver, pra vocês verem Essa é própria pros olhos, tá, gente? Vamos lá Ela é própria para os olhos Eu fiz a minha sobrancelha com... Mas eu vou tirar somente a maquiagem e essa partezinha aqui Não vou tirar do rosto todo, não, tá bom? Mas ela vai tirar também, ó Nossa, olha isso Que maravilhoso, tá vendo? Então ela tira bem, sim Né, ó Quero ser bem rapidinho aqui pra vocês Deixa eu te ver se ela tirou a máscara pra cílios Ela tirou a máscara de cílios, tá? Tirou a máscara pra cílios Eu passei máscara de cílios também Deixa eu pegar mais um pouquinho Né? Nossa, tira bem, viu? Que maravilha, ó Tirou tudo, tá? O outro aqui E eu passei aqui o quê? Eu passei, é... Ai, prontinho Que beleza, hein? Ó Tira tudo, pelo jeito Vou pegar mais algodão limpo, né, Renata? Laga a mão Ele remove maquiagem também Aquele aqui é próprio pros olhos, tá? Então eu vou passar o dos olhos, né? Tá? Que aqui o lencinho também é Mas é que eu quero tirar a base Que eu passei no rosto, né? Na verdade eu vou ter que tirar Então Vamos aproveitar Pronto, aqui tirei Olha, gente Deixa eu só fechar bem direitinho Nossa, amei Tirou tudo Tudo, tudo, tudo A máscara de cílios, tudo mais, tá? A máscara de cílios, aliás É essa daqui, ó Tá? O lencinho Aqui promete Limpa, remove maquiagem Lêncios micelares E limpeza facial São toalhinhas Eu passei base Estou com iluminador Estou com contorno também, tá? Então vamos lá Tô tirando aqui junto com vocês Deixa eu ver por onde que abre aqui Aqui Aqui, ó Vamos ver se ela é bem úmida Bom, bem úmida Porque precisa ser, né? Bem úmida Vou tirar aqui do lado Vou tirar minha toquinha, tá, gente? Vocês já sabem que eu estou em tratamento de câncer Às vezes eu já tô acostumada aqui comigo, né? Logo a cabeleira cresce Ó Base Né? Tira Eu não sei porque que eu seguro que eu tô bom, né? Não sei só porque eu quero forçar mais É costume, não sei Não precisa Nossa É bem úmida Bem úmida Lencinho bem úmida Tá? Não se Lencinho que seca rápido, não É bem legal E tira mesmo, tá? Olha, ó Tá vendo? Ó Tira mesmo Bom Eu vou tirar do outro lado aqui Aproveitar Né? Aproveitar que já que eu tô passando no rosto Eu passei tudo, né, gente? Não tem problema Não, meu povo Bom Bom, vamos lá, né? Vamos falar sobre o produtinho Eu amei os dois Foi uma ótima aquisição Tanto esse aqui pra área dos olhos Que tirou super bem Não ardeu meus olhos, tá? E esse também Que tirou toda a minha base Meu blush Tirou tudo E eu não retirei do batom Porque senão eu ia ficar muito com a cara pálida aqui, né, gente? Mas Ele tira super bem, tá? Então eu super indico pra vocês As duas aquisições que eu fiz Eu espero muito que vocês tenham gostado aí da minha resenha, tá bom? Eu amei Super tira mesmo Vale a pena, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Me falem se vocês já compraram Esse aqui é muito antigo na Avon Esse aqui eu não tinha ainda, tá? Então Mesmo assim Eu quis mostrar pra vocês o resultado, né? De tirar uma make Como é que realmente funciona Tira com algodão Agora se você quiser Pode passar em todo o rosto também O lencinho Não tem problema nenhum, tá? Mas é que eu queria fazer A demonstração desse também, tá bom? Porque ele tava muito barato no catálogo Então vale muito a pena, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Deus abençoe a tua vida Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL